Ô, como que você vê essa história, principalmente desses jogadores, hein, ô Chicão? Cara, eu achei muito interessante o que o senhor falou. Faz 21 anos que a Seleção Brasileira não ganha a Copa do Mundo. 21 anos, né? 21 anos. Tem muita gente que nunca viu a Seleção Brasileira ser campeã. É um negócio que a gente se acostuma, né? Com o país do futebol, como o senhor falou, de grandes ídolos. Mas faz tempo que eu acho que não tem uma conexão muito grande, né? Acho que isso tem se perdido. A gente vê os moleques, as crianças, elas hoje em dia usam a camisa do Barcelona, do Real Madrid. Não usam mais dos times daqui. É verdade. Você atentou por uma história que eu não tinha percebido. O campeonato, a Seleção, isso está muito distante do público. Cada vez mais. Hoje em dia, em vez de TV aberta, está muito em streaming também, não é verdade? Então, isso está se afastando um pouco. Eu acho que daqui a pouco o futebol vai ser pequeno no Brasil. Eu acho que nós somos o ex-país do futebol. É o ex-país do futebol. É o ex-país do futebol. Infelizmente. Porque eu sou um grande entusiasta desse esporte. E você é? Porque você é futebolístico, vamos dizer assim, né? É, mais ou menos. Eu torço para o Havaí. Não dá para ser... Você torce para onde? Para o Havaí. Para o Havaí? Para o time lá de Florianópolis. É mais difícil ser entusiasta do futebol torcendo para o Havaí. Não, estou brincando. O Havaí é legal. Mas por que você acha que eles sempre vão para esses lados? Por exemplo, Daniel Alves, Robinho também. Eu acho que não é sempre também. Acho que ele não pode ser injusto. Acho que não são os errados que podem manchar toda uma classe de gente que é muito batalhadora, de gente que vê no futebol uma oportunidade de ascensão social, que no nosso país é uma das poucas para determinados setores da sociedade. Então, acho que a gente não pode também manchar toda uma classe de gente que se esforça desde criança, sabe? Tem gente que sai do seio familiar ali ainda criança em busca desse sonho. Então, acho que a gente tem que ter também esse cuidado de não falar que todo mundo é assim, todo mundo é... Não, acho que tem alguns caras e aí a gente precisa falar quem são esses caras e dar nome aos bois mesmo, sabe? Porque acho que os próprios jogadores de futebol devem ficar indignados com isso. Com essa imagem que eles acabam ficando, por conta de alguns errados. Mas você não acha que a imprensa é a grande culpada de não trazer, revelar nomes novos, enfim, para ocupar talvez o lugar desses grandes jogadores, sabe? Eu acho que a imprensa, infelizmente, não entra em campo, né? Acho que são os caras que... Mas tem a imprensa esportiva, né? Eu acho que é muito essa... Acho que a gestão do futebol como um todo aqui no Brasil, ela tem evoluído em alguns setores e acho que em outros ainda precisa... Acho que tem uma conexão maior, sabe? Pô, a seleção brasileira faz muitos jogos lá fora em vez de fazer aqui, sabe? E a gente vai ver a escalação. Pô, atualmente a seleção está sem técnico. Não sei se o senhor sabia. Chamaram... O senhor é ótimo, eu adoro isso. Chamaram o cara do Fluminense para ser o técnico tampão até chegar o Ancelotti do Real Madrid ano que vem. Então vai ficando um negócio sem muita personalidade, eu acho. Acho que tem que aproximar mais. Os craques estão indo embora muito cedo do Brasil, já faz décadas que isso acontece. E aí vai ficando distante, assim. E acho que por todo esse sucesso que eles fazem também, às vezes muito cedo, muita grana, muita oportunidade, acho que vem um senso de urgência de curtir tudo ao mesmo tempo agora, sabe? Que talvez seja... Pô, é uma confusão, né? Tem que organizar.